Bom dia, bom dia, gente. Hoje eu consegui sobreviver ao antialérgico. Como eu vou ter que fazer algumas coisas, né? Aproveitar esse momento, arrumar aqui algumas coisinhas em casa. Eu resolvi pegar o celular, já tá até o tripé aqui em cima da pia, e vim gravar, tipo que um vídeo de atualizações pra vocês. Porque eu simplesmente sumi, né, gente? Cheguei a explicar pra vocês o que tava acontecendo, né? Não tava sendo gravar vídeo e tal. Mas eu gravei vídeo, gente. Eu fiz um montão de coisa e simplesmente sumi. Então, o vídeo de hoje vai ser praticamente pra atualizar vocês e vocês juntam comigo aqui fazendo algumas coisinhas em casa. Eu vou limpar aqui o chão, porque o Bruce fez bastante xixi aqui na... é perto da porta aqui, ó, onde fica aqui a nossa roupa. Aí o Bruce tem mania de fazer xixi aqui assim. Mas ele fez bastante. Então, deixa eu limpar aqui porque o cheiro tá muito forte. Aí a gente começa aqui a conversar. Agora já temos uma cozinha limpa, desinfetada e cheirosa. Inclusive, eu tive que abrir aqui a janela por conta do cheiro. Eu tô com a minha RNT atacadíssima. Tô tomando antialérgico, inclusive. Então eu tive que abrir ali pra eu não morrer aqui dentro dessa cozinha com cheiro de pinho. E deixa eu mostrar uma pessoa pra vocês que quer aparecer. Vem aqui. Olha quem pediu pra aparecer, gente. Você estava com saudade dessa criança? Você estava com saudade de aparecer? Pro YouTube? Tava? Ai... Você tá lá com o irmão, né? Pra mãe terminar de fazer as coisas aqui? Vocês tão brincando bastante? Não. Tão brincando bastante, não? O que que é isso no seu nariz, rapaz? Arranhoca. Não é melhoca, não. Você arranhou o seu nariz. Não. Meu Deus, rapaz. Depois você limpa o nariz. Eu tô falando aqui fora. Agora que você passou a unha e arranhou. Viu? Tá um machucadinho aí. É, machucadinho. Não saiu. Ah, saiu. Ih! Então era melhoca. Rapaz. Então, gente. Vamos lá pras coisas que eu preciso falar pra vocês. Não sei se eu já falei. Vai ser como uma atualização, né? Pra falar o que que tá acontecendo. Mas vamos lá. A gente vai vir novidades aí na casa. Comprei um armário pra cozinha. Não é armário de cozinha, mas comprei um armário pra cozinha. Mudamos algumas coisas também no quarto dos meninos. Porém, não vou mostrar pra vocês. E já tem vídeo. Gravei tudinho. Só falta editar, né? E compartilhar com vocês. Então, vou tentar fazer ao máximo de não mostrar nada pra vocês do quarto dos meninos. Mostrar só o restante da casa. E outra coisa, gente. Sumi. Por alguns motivos. Já tinha falado pra vocês que eu não tava tendo muita criatividade pra gravar. Tudo que eu fazia eu não tava gostando. Parecia que eu tava fazendo tudo de qualquer jeito. Então, preferi ficar quietinha na minha. Até que teve um dia que fiquei com vontade de gravar vídeo. Fui lá, gravei vídeo. Ainda tava com o meu microfone. Tudo tranquilo. Até que quando eu finalizei a gravação, o Matheus perdeu o microfone. Em outros vídeos eu até falo com vocês a respeito do microfone, né? Mas como esse aqui vai sair, primeiro eu tenho que falar. O meu microfone, ele vem dois microfones e uma entradinha pra colocar. Onde bota o carregador do celular. Essa entrada, o Matheus perdeu. Eu não sei aonde ele enfiou. Eu não consigo achar. Já fiz já duas faxinas no quarto deles depois disso, né? De levantar a cana e tal. Eu não consigo achar. Então, isso acarretou em algumas vezes eu desgravar. Porque ia sair uma barulheira. Eu queria ter trago coisas pra vocês relacionadas ao dia das crianças, né? Ideia de brinquedos, de lojas, né? Pra comprar os brinquedos. Brinquedos baratos. Brinquedos educativos, didáticos, enfim. Porém, gente. Todas as lojas que eu entrava, além da barulheira, né? De ter bastante pessoas circulando. Tava a música muito alta. Então, sem o microfone ali em mãos, né? Poder usar o microfone. Ficava inviável. E vocês iam escutar só música ou barulheira. E eu ia ter que ficar berrando ali pra vocês escutarem o mínimo, né? Da minha voz. Então, acabou desanimando. Mais ainda. Eu gravei, acho que uns três vídeos pra vocês. E eu tava tão desanimada que eu também não tava conseguindo editar. Tipo, eu quando edito um vídeo. Eu levo ali em torno de umas quatro, cinco horas. Eu tava levando dois dias pra editar um vídeo. Então, deixei ali também pra lá. Pra não me estressar por bobeira. E acabou que veio aí a semana das crianças, né? Foi um corre-corre na escola do Taigo. Tivemos que fazer um montão de coisa. Cabelo maluco. Eu vou deixando aí pra vocês passando uns trechinhos. Ele não teve nada assim muito louco. Só teve o cabelo maluco. E teve que comprar também fantasia. Não tava muito legal. Casa da Vista e tal. Mas tive que ir pra lá comprar fantasia. Enfim. Aí, a minha ideia era também no dia das crianças fazer um vlog pra vocês. Porque a gente vai conhecer a terra dos dinos. Não consegui também uma barulheira. Nem as coisas que eu trago pro Instagram eu tava conseguindo falar, gente. Por conta da barulheira. Então, foi acarretando um monte de coisas, né? Que eu fui pensando assim, não, deixa pra lá. Outro dia eu venho aqui e gravo. Então, foi essas coisas que foram acontecendo. E eu tô voltando a ficar animada, né? Consegui meio que deixar um pouco esse problema com o microfone de lado. E tô ficando animada. Porque agora a gente vai começar a arrumar aqui a cozinha. Não vou arrumar assim logo tudo de uma vez. Vou fazer de pouquinho em pouquinho. Porque eu tô com receio do armário que eu comprei. Eu precisar de mais um outro. Então, eu queria ter o armário montadinho. E ver o que que vai ser preciso comprar. Mas é isso aí, gente. Deixa eu coisar essa aqui. Que a minha intenção era conversar com vocês e recolher nessas roupas aqui. Porque eu vou lavar mais roupa. E preciso, né? Desse varal aqui disponível. Mas, no tanto, gente. É isso mesmo. Hoje eu vou compartilhando aí com vocês o dia, né? Até que eu vou tomar o remédio. E só Deus sabe como que eu vou ficar depois de eu tomar esse remédio. Gente, só esse pouco que eu fiz. Comecei a ficar com muito calor. Tive que jogar uma água no corpo. Eu vou abrir aqui a casa. Os meus filhos já acordaram. E é isso aí. Agora, um pouquinho quieta. Porque parece que o remédio já está fazendo efeito. Aqui, o teteu. Deixa eu mostrar pra vocês o teteu. É o teteu. É o neném? Não. Sai daí. Não vai pra janela, não. Vem pra cá. Vem aqui. Teteu. 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 Vem. Passa pra cá, velho. Sabe qual é o problema, gente? Que ele fica aqui. E depois ele se taca daqui pra cá, ó. Assim que você vai mostrar. Aí, a gente não gosta que ele fique aqui, não. Ah, gente. De novidades aqui na casa. Comprei uma manta. Isso aqui é uma cor bege. Ah, gente. Não sei que cor é essa aqui, não. E comprei duas almofadas. Aí, eu comprei com cor que combine, né? É bom que até outras cores que eu comprar de manta, elas duas vão combinar também. Ó a outra. Deus do céu, gente. Que doideira misturada com loucura, teteu. Deixa eu ver se ele vai fazer de novo pra vocês verem. Pelo menos você tacou. Ou. Vem. Eu vi que o miau tá aí. Deixa o miau aí. Dá tchau pro miau. Agora vem, você. Tô ali na sala sentada com o Matheus vendo televisão. Eu lembrei que algumas coisinhas que eu tenho feito desde quando eu comecei a ficar bem ruim, eu tava esquecendo. Bem, o remédio hoje me pegou assim muito rápido. Provavelmente, eu já devo tá melhorando. Porque sempre quando eu começo a ficar um pouquinho melhor, qualquer remédio que eu vou tomar desse jeito, ele faz efeito muito rápido. Não sei se eu consegui falar direito, mas enfim. O que que eu tenho feito? Como eu tô com muita coriza, e eu acabo limpando o nariz com um pano, o meu nariz tá ficando todo assado. Então eu tô usando pomada mesmo do Matheus. E tô passando pra dar uma hidratada. Aí eu tenho ficado só toda ruim aqui. Porque parece que só um lado do meu corpo que deu uma bugada, gente. Não parece que foi o corpo inteiro, não. Aí eu passo aqui, né? O outro lado. Tranquilíssimo. E a outra coisa que eu faço é hidratante labial. Eu não tenho aquelas mantensas de cacau. Eu tenho esse aqui, ó, da Nivea. Aí eu também tô passando ele nos lábios. Acho que tá ficando muito ressecado. Aí também acho que parece que o tempo não tá muito legal. Tá ficando bem ressecado. E parece que uma coisa tá ajudando a outra, né? Agora eu vou estender roupa. Eu acabei de escutar a máquina apitando. Aí eu fico ali, sentadinha, né? Na minha. Pra não correr o risco de eu cair. Gente, eu tô muito ruim. Já amanheceu. O Thiago já até parou de trabalhar. Fui no mercado e tal. Eu achei, gente, que não ia conseguir continuar. Mas não consegui, não. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Já passou, já dá a hora dos mosquitos. E eu acabei de barrer aqui a sala. Tô morrendo de calor. Duas coisas que eu ia comentar com vocês. Tô achando que o Matheus vai ficar esfriado. Mas ainda vou ficar observando ele. Foi até um dos motivos também que eu fechei um pouco a casa. E a outra coisa, né? A segunda coisa que eu quero falar. É que a gente vai começar a tentar mudar algumas coisas nos hábitos do Thiago. E depois eu trago um vídeo falando só sobre isso. Mas a gente tem percebido os comportamentos no Thiago que ele não tinha antes. O pouco que tinha tá se acentuando. E por acaso apareceu pra mim. Acho que semana passada, não sei. Um vídeo de uma mãe que começou a proibir o filho de ver televisão. E exatamente esses comportamentos que o Thiago tem, a criança foi deixando de ter. Então a gente vai começar. No caso, a gente vai ver como que vai fazer, né? Vamos dar melhor. E o Thiago pra ver, né? Se já tira logo de vez. Ou vai tirando de pouquinho em pouquinho, né? Deixa ali um tempo que ele possa assistir tranquilamente. Mas aí eu trago um vídeo só falando sobre isso. E, gente, eu acabei não dormindo, né? Como eu já falei pra vocês. Minha cabeça chega a tá doendo. Eu não tô conseguindo me concentrar em uma coisa. Aliás, eu não tô conseguindo me concentrar em mais de uma coisa. Bom, Malu, até pouco eu conseguia assistir televisão. Tava assistindo televisão. Daqui a pouco eles brigavam. Correndo de um lado pro outro. Aí eu perdi a concentração na televisão. Daqui a pouco os vizinhos começaram a brigar. Também perdi a concentração em todo o resto. Tá sinistro. Mas hoje... A bateria é acabando. Mas hoje eu tô sentindo um pouquinho melhor. Posso ser que amanhã eu já paro de tomar o remédio. Gente, alguém acordou com toda a manhã do mundo. E a sombra, Tiger. Ele tá vendo a sombra. Achei. Achei a chupeta? Achei. Ai, gente, eu não mostrei pra vocês, né? Cortei o cabelo do Matheu. Sendo que eu não sei o que aconteceu. Que virou uma franja reta. Olha, ele vai voltar. Vou mostrar melhor pra vocês. Até agora não dobrei as roupas. A roupa tudinha lá embolada. Vem cá, Teteu. Olha só, gente. O que aconteceu com a franja dessa criança. Olha só, gente. Aí a mãe tem que jogar assim pro lado, ó. Pra dar um migué. Né? Bom botar no Bruce? Pro Bruce fazer o xixizinho dele? Vamos? A gente vinha agora aqui um pouquinho pro quarto. Vou editar vídeo. Vim aqui pra ver esse computador. Já tô com o negócio aqui aberto. Se eu vou conseguir, de fato, editar, eu não sei. Mas vou tentar, né? O Thiago tá lá na sala vendo futebol. Também queria assistir. Porém, um segundo que eu fico na sala, os meninos já ficam em cima de mim. Tanto o Matheu quanto o Taigo. Não tô entendendo porque que hoje eles estão esse grude comigo, assim, surreal. Então, o Thiago falou que eu ficar aqui, né? Pra ver se eu consigo ficar um pouquinho mais quietinha. Ele me deu até a opção de fechar a porta. Mas eu não consigo, por mais que eu tô precisando ficar, nesse dia, 30 minutos. Sem filho em cima, sem pessoas ali em cima de mim. Eu não consigo ficar com a porta fechada. Porque qualquer negocinho, eu já gosto de estar atenta e só correr, né? Pra pegar um, pegar outro, sei lá. Então, vamos ver quanto tempo vai durar, né? Esse vídeo aqui, que eu estou editando, eu comecei a editar ontem. Ele aqui tem ainda... Peraí, no total ele tem 10 minutos e 12 segundos. Eu editei somente 1 minuto e 5 segundos. Vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo editar tudo hoje. Gente, não estou acreditando conseguir finalizar o vídeo. O vídeo tá com 6 minutos e 39 segundos. Se você vai conseguir ver. E é um vídeo sobre a fralda creme. Deixa eu ver se eu consigo botar vocês aqui. Porque aí eu vou finalizando aqui. É um vídeo sobre a fralda creme. A gente comprou um pacotão. Tô decepcionadíssima. Na embalagem falando que ela tá nova, um negócio assim. Comprei na expectativa. Me frustrei. Entrei até em contato com o Saki. Eles pediram pra eu mandar 5 fraldas. Aí eu tenho que ir no correio de mandar. Aí não sei o que eles vão fazer, né? Mas completamente decepcionada. E no mercado que a gente faz compra. A creme é uma das fraldas que sempre tem. Aí eu não sei se não tem saída. Ou que tem muita saída. E por isso que sempre tem lá. Mas é isso aí. Deixa eu ver como que eu vou colocar o título. Porque tem alguns vídeos que eu fico assim um pouco confusa, né? Em relação ao título. Eu vou lá e peço ajuda ao chat GPT, gente. Tô recorrendo muito à inteligência artificial em relação a isso. Falando nisso. Tô querendo montar um cronograma de limpeza. Não de limpeza não. Desfaxina aqui em casa. E vou pedir ajuda ao chat GPT pra ver se eles me ajudam, né? De uma maneira que não fique tão sobrecarregado, né? Durante o dia. Não sei, gente. Eu vou pensar. E com certeza eu vou trazer vocês pra ver, né? Como que a inteligência artificial vai planejar a semana aí de organização. Eu tinha que abrir outra peça, hein? E vou trazendo pra vocês pra ver se vai dando jeito. Agora deixa eu finalizar aqui. Eu vou voltar pra sala. Já, já o jogo acaba. E eu vou conseguir ver fazendo na televisão, se Deus quiser. Olha quem vem, Serra! Já tá escorregando? Eu tô vendo. Fica direito. Eita! Eita! E o Dino? E o Dino? Ó, tá vendo, gente? O narizinho dele escorrendo. Cadê o paninho? Tá, tá? Pega ali o paninho pra mãe. Gente, ontem, antes da gente dormir, a gente gravou. Não tem 15 de despedida, não foi, amor? A gente imitou o Dino. A gente deu tchau, deu beijo. O Tata também participou. Mas o que aconteceu, gente? Eu não sei se eu tava tão dopada do remédio, que eu não dei o play. A gente só ficou fazendo um montão de graça. O estresse pode tentar fazer graça e o celular gravou nada. Não foi, amor? Você tá dançando? Então vamos encerrar, Teteu? Dá tchau, pessoal! E o beijo? Ai, que beijo gostoso! Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!